Que Deus e os céus te guardem, eu tenho uma palavra revelada da parte de Deus para a sua vida e se esse áudio está chegando até você, Deus não está enganado, é com você mesmo e essa mensagem é para você, Deus tem as formas, Deus tem as maneiras de fazer as suas mensagens chegarem para quem Ele escolhe e pode ter certeza que não é uma coincidência ou uma obra do acaso esse áudio chegar até você hoje se está chegando até você, é porque essa palavra revelada é para ti o Senhor manda te dizer que a partir de agora Ele começará a tirar todas as pessoas falsas dos seus caminhos todas as pessoas falsas e todas as pessoas que são pedras de tropeço na sua vida muitas vezes nós não conseguimos perceber que existem pessoas em nossa vida que são verdadeiras pedras de tropeço achamos que essas pessoas querem nosso bem, achamos que essas pessoas são amigos, amigas mas na verdade são pessoas que dentro do coração elas nos invejam, que dentro do coração elas querem ver o nosso mal que a presença dela em nossa vida nos atrapalha a própria Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis, que Deus abençoou a Abraão depois que Abraão se separou ou passou a não andar mais com Ló e diga-se de passagem que Ló era sobrinho de Abraão, era parente existem pessoas que muitas vezes estão próximas de você e você não percebe que são pessoas que atrapalham a sua vida atrapalham a sua vida de crescer, atrapalham a sua vida de prosperar atrapalham a sua vida de ir para frente mas Deus hoje, nesse momento, Ele manda te dizer estou afastando a partir de agora o vento do meu Espírito vai soprar na tua vida, aleluia eu sinto Deus, nesse momento aqui, falando com você o meu Espírito, a partir desse momento vai começar a soprar na sua vida e vai afastar, vai mandar para longe pessoas que dizem gostar de você porque quem conhece o coração sou eu, diz o Senhor é o Senhor que conhece o coração de todos tem pessoas que com os lábios dizem que gostam de você mas no coração desejam ver o seu mal mas no coração tem inveja de você por isso, o Espírito de Deus o momento que você está ouvindo esse áudio porque quando Deus revela é porque Ele já está fazendo, aleluia quando Ele revela é porque Ele já está trabalhando pessoas falsas pessoas negativas pessoas que têm um peso espiritual existem pessoas que, ainda que elas não desejem o mal para você na vida delas, existem um peso espiritual preste bem atenção no que eu estou falando existem pessoas que podem até não desejarem o mal para você porém porém na vida delas existe um peso espiritual muitas vezes, até mesmo a maldição e isso pode influenciar e acarretar coisas ruins na sua vida isso pode influenciar diretamente a sua vida financeira a sua saúde e a sua vida sentimental por isso é muito importante nós apresentarmos a nossa vida para Deus porque existem coisas que só Deus sabe existem coisas que só Deus conhece e existem coisas que só Deus vê pode ter certeza que se Deus está permitindo que você ouça o que eu estou falando Deus está tomando os meus lábios a minha boca como profeta para dizer para você hoje eu começo uma obra de afastamento eu começo a afastar todos aqueles que são pedras de tropeço ou que podem prejudicar ou que já estão prejudicando a tua vida de andar a tua vida de prosperar a tua vida de viver um tempo de felicidade você está entendendo o que eu estou falando tenho certeza que você está sentindo Deus nesse momento porque quando Deus fala Deus toca quando Deus fala com alguém Ele confirma que é Ele que está falando eu tenho certeza que você está sentindo Deus naquilo que eu estou falando é para você mesmo que está recebendo esse áudio e debaixo desta revelação debaixo desta palavra revelada que eu quero orar pela sua vida para esta oração é muito importante que você deixasse o seu nome completo nos comentários deixe o seu nome completo aí embaixo nos comentários porque eu quero estar intercedendo pela sua vida tá bom e também quero pedir a você que nesse momento se você ainda não deixou o seu gostei que você aperte em gostei porque isso é muito importante para esse canal esse canal é um canal totalmente usado pelos dons espirituais é um canal que tem alcançado vidas é um canal que só fala dos dons espirituais e das coisas de Deus então toda vez que você aperta em gostei você está fortalecendo esse canal e mandando uma mensagem para o Youtube que aquilo que esse canal envia para você é algo bom então o Youtube ele envia para mais pessoas e também muito importante se você não se inscreveu ainda aí embaixo tem a palavra inscrever-se aperte não paga nada quando você apertar você vai estar recebendo tudo que eu colocar aqui todos os dias todos os dias eu vou estar deixando Deus me usar para entregar algo dele da parte dele para você então se você já se inscreveu já deixou o seu gostei então prepara porque agora eu quero orar pela sua vida Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus Todo-Poderoso Deus das divinas revelações tua palavra diz que o Senhor mora na luz e sabe quem está em trevas tua palavra diz meu Deus que o Senhor revela o oculto e também o escondido Deus Todo-Poderoso neste momento de oração assim como meu Deus esta palavra revelada chegou até essa pessoa meu Deus eu quero pedir ao Senhor nesse momento porque quando o Senhor revela o Senhor já está fazendo começa a fazer meu Pai a tua obra agora nessa vida tirando meu Deus todas as pessoas fazendo uma obra de afastamento todas as pessoas meu Deus que são pedras de tropeço muitas vezes essa pessoa tem um coração muito bom e os olhos muito puro os olhos muito puros e ela não consegue enxergar que existem pessoas perto dela que a presença dessas pessoas está trazendo maldição amarração tribulação para a sua vida mas tu és Deus o Senhor vê o que ninguém vê o Senhor sabe o que ninguém sabe por isso nesse momento de oração eu te peço vai meu Deus tirando todas as pessoas que são pedras de tropeço na vida desta pessoa todas as pessoas que tem meu Pai amarrado que tem meu Deus impedido que tem meu Pai atribulado que tem trancado esses caminhos pessoas falsas pessoas invejosas pessoas meu Pai que dizem que querem o bem desta pessoa mas dentro do coração queria ter o que essa pessoa tem queria viver o que esta pessoa está vivendo Deus todo poderoso eu me coloco agora como profeta orando por esta pessoa e eu sei meu Deus que esse áudio não está chegando à toa nesta vida eu sei que é um agir do teu Espírito aleluia eu sei que é um agir meu Deus da tua presença levando este áudio até esta pessoa nesse momento e eu acredito que o vento do teu Espírito passa a soprar nesta vida e todas as pessoas que são pedras de tropeço agora começam meu Deus a se afastar no nome do Senhor Jesus o Espírito de Deus nesse momento começará a trabalhar na tua vida e você verá que pessoas irão se afastar mas não temas dê glória a Deus porque é a obra de Deus sendo feita para que sua vida seja muito feliz e muito abençoada diga eu tomo posse diga eu recebo essa oração ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós te perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre diga amém amém você toma posse depois desta oração você vai ver o agir do todo poderoso na sua vida deixa eu te falar algo muito importante essa oração é uma oração específica para hoje então eu gostaria que você fosse um anjo na vida de algumas pessoas que você ama e conhece envia essa oração é importante que essa oração chegue hoje para as pessoas que você quer abençoar porque é uma oração que eu estou fazendo específica para o dia de hoje e quem dela receber quem receber essa oração terá uma grande benção uma vitória é um reboliço de Deus Deus estará limpando tirando as pessoas falsas as pessoas que são pedras de tropeço da vida de todos que receberem esse áudio é muito importante você enviar hoje amém e se você não me conhece e por um agir de Deus você recebeu esse áudio eu sou o bispo Bruno Leonardo eu sirvo a Deus na igreja Batista Avivamento Mundial e eu gostaria que se você tem Instagram e você não me segue que você me procurasse no Instagram e me seguisse seria um prazer para mim ter você no meu Instagram você vai me encontrar no Instagram bespo Bruno Leonardo me siga lá toda semana eu faço a live das divinas revelações eu vou chamar você pelo seu nome e debaixo dos dons espirituais eu vou falar tudo para você que Deus mandar tá bom que Deus e os céus te guardem que uma grande obra na sua vida venha a ser feita e todas as pessoas que são pedras de tropeço a partir de agora sairão dos seus caminhos porque quem vai fazer essa obra é Deus forte abraço e até a próxima tchau